Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O Edu, o Funk, a galerinha, tudo jogando, né, no PS4, PS3, mas agora não percebe, bicho, agora sou eu que eu vou jogar, eu tô jogando em terceira pessoa aqui, eu nem tinha percebido, mas vamo lá. Porra, gordinha, você tava quase aposentando, vai perder a aposentadoria, por isso. Não acredito, tchau, gordinha, aposentou, no caixão, bom, eu só vou dar uma jogadinha aqui pra vocês aí, pra vocês verem como que tá ficando o jogo em 720p, em 60fps, acho que vocês já viram bastante vídeo aí também, e o pessoal que acompanha o canal, Carmen, vamos esperar explodir a bomba, né. Ai, então, é o Revelations 2, eu já gravei todos os episódios, viu, eu só tô terminando de editar e pra upar o vídeo. Mas eu ia upar o GTA primeiro, porque vocês já sabem, né, GTA é GTA, tá na frente, tchau. Muita,村inha, vou lá. Ko, 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 ko. Não seja um idiota! Você não deveria ter sido um copo! Vá fora! É over! Opa! Tchau! Tem mais um ali, ó! Os dois estão vivos ainda! Nossa! Tá atravessando o tiro, velho! Que da hora! Não sei se no... Na geração passada passava tiro também. Bom, vou trocar já pro Michael aqui de novo! Vamos continuar! Metendo bala nesses diabos! Tem mais um ali ainda! Tá viva ainda! Nossa! Morreu! Não, tá viva ainda aqui! Tava viva! Bom, vamos vindo aqui, vamos continuar! Caramba, velho! O jogo é muito bom, velho! Eu tô vindo aqui, vamos continuar! Tô jogando no controle aqui do... Do PS3! Porque... Sei lá, não tô acostumado a jogar... GTA mais ainda no... Teclado, velho! Deve ser horrível jogar! E tipo, pra mim não tem problema não jogar no controle! Eu espero que ele esteja esperando! Vamos lá, vamos vindo aqui! Pegado por trás, ó! Tchau! Não, esse tá vindo ainda! Tchau! Ih, tá vindo mais! Vamos correr aí, Trevor! O outro é o Lester, né? Tchau! 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 Vamo, galera! Nossa! O que que eu fiz? Deu um rolamento aqui, nem... nem percebi! Vamo entrar no carro aqui... E simbora! Já pegamos toda a grana! Ó, é o Lester mesmo, cara! E esse Mullets aí do Trevor, hein? Caralho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mata tudo, Jesus! E morreu! Tomou um puta headshot, velho! Beijar a árvore! Agora é nóis que dirige o bagulho aqui, mano! Agora eu já aperto select aqui de novo! Porque dirigi em primeira pessoa, nem a pau, velho! Vamo lá! Vamo lá! Logo, logo nós chegamos! Só não bater de frente com o policial que tá bom! Opa! Ui! Ui! Trator! Vamo desacelerar aqui, ó! Vamo desacelerar aqui, ó! Vamo lá! Tô chegando! E passamos! Tô chegando! Vocês estão bem? Tô chegando! Vamo lá! Vamo desacelerar o carro, tudo bem? Nós podemos ir desse lado ao copo! Não! Ei! Caramba, olha os detalhes do ferimento que eles tem, velho, que da hora, tá muito bonito, olha os fragmentos assim dos flocos de neve, vixi, ah é Brad, eu pensei que era Lester, , oh Jesus, Tch, você tem que sair daqui, Eu não vou deixar aqui, vai foi, eu não vou, eu não vou estraga, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu não vou. Não! Não! Suck-me, seck-me, seck-me, seck-me! Mata tudo Trevor! Eu estou politizando aqui, acaba comigo! Vamo lá, Trevor, acabar com todo mundo, hein. Vamo lá, já troquei pra primeira pessoa aqui, ó, na cabeça. Nossa, o Trevor tá que tá. Vamo destruir esse carro aqui também. Não vai? Vamo matar tudo. Vixi, chegando mais. Corre, Trevor. Vai pegar a veinha. Nossa, pra onde que o Trevor vai correr, véi? Para onde? Como tá bonito o jogo, hein, galera. Meu Deus, eu vou ficar falando já dei o vídeo inteiro, véi. Michael was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So, perhaps, we should not judge. We are born of sin, and we die in sin. And in this, Michael, we're like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries. But we know that you will show mercy to our friends. Great Diffed Auto. Fiver. Que delícia, cara. Não acredito que saiu esse jogo finalmente, véi. Fiz a pré-venda. Comprei, na verdade, né? A pré-venda, tipo... Acho que em janeiro, véi. Imagina a sede que eu não tava pra jogar. E o seu filho, James, ele é um bom filho? Ele é um bom filho? Um bom filho? Por quê? Ele ajuda os pobres? Não. Ele se senta na sua ass toda a dia, smoking dope e jerking off while ele joga aquele jogo. E se esse é o nosso standard para a benção, no wonder que esse país é escraído. E o que é você? O que é eu? Ei. Eu não tenho as avanças que esse filho tem. Ao tempo que eu era o seu idade, eu já estive em prisão duas vezes. Eu roubou bancos. Eu roubou bães, eu roubou bães, eu roubou bães. E você considera que eles tivéssemos? Essas eram as oportunidades que eu tive. Ou seja, eu levou elas. E onde essas oportunidades você conseguiu, Michael? Eles me pegam bem aqui. F*** aqui. O fim da rua. Com uma grande casa e um garotinho que eu estou ficando com você, porque ninguém mais não dá uma coisa. Oh, eu estou vivendo um sonho, baby. E esse sonho está f***. Ele está f***ing f***. E deixando tudo isso. Eu acho que eu só fiz. Oh, eu acho que isso é tudo que nós temos tempo para. Olha essa música, galera. Ah, meu Deus do céu. Caramba, hein, galera. Caramba. Bom, então o Trevor está vivo. O Trevor não. O Michael está vivo ainda. Certeza que estava de colete a prova de bala, né? Eu sei apenas como você se sente. Mano, isso tem que estar por aqui em algum lugar. Apenas que eles escutam isso embaixo da água, f***. Uma outra produção de Lamar Davis. F*** você. Ei, desculpe, homi. Você pode me dizer onde o Berto Beach House é? Não, homi. Eu não posso. Não, homi. tax returns and all yeah right you the one all pumped up on doing this lick nigga i'm getting my money in the hood i'm straight fool i'm cool you cool cool what slinging dope and throwing up gang signs yeah right whatever homie yeah homie this the spit knot right here your boy simeon wasn't bullshit man get your ass in here bring your ass food always trying to boss somebody oh come on come on então a gente começou com o franklin aqui gatinho gatinho deixa eu pôr aqui a visão normal e a gente já vai fazer um uma rapa nos carros aqui né caramba hein olha só rapaz do céu com esse vermelhinho aqui ó agora carro vermelho caramba os caras colocaram tipo as gírias mesmo as br br no meio também velho na legenda ficou muito bom imagina dublado esse jogo só não ser na pit dublando que tá suave né vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá pra tomar cuidado vamo lá tentar não destruir o carro troco mesmo pelo menos pelo pelo menos pelo menos no pelo menos pelo menos no começo aqui meal só pelo menos no começo aqui já né bom aí tem aquela habilidade né os 3 ii tem uma� vocalidade diferente que se aperta o olé l3 o r3 junto né com a fuck consigo dele não sei sem terismus żeby who died sem destruir o carro we focused off aqui ó t lábamos aqui já será que ele para sozinho não eu que tenho que fazer parar vamos tentar a gente já vir aqui já de novo no gás boa só não pode gastar muito né se não quer ver vamos lá caramba o opa quase não sei se eu bati mas tudo bem depois eu ver se eu bati vamo lá ajudar a fazer as curvas aqui né porque você já viu imagina bater naquele caminhão velho você é louco rapaz nossa sorte que tem isso para ajudar velho senão tá fudido já já tinha batido um monte de vez é e aí vai logo filho vamo 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 vamos lá não gastar tanto a energia Que alucro rapaz, sorte que esse cara breca velho, senão eu tava fudido, quase, consegui consertar aí na cagada que eu fiz, tudo bem, vamo lá, quase chegando, eu acho, te fudeu, vamo lá. Vamo lá, devagar e sempre, vamo entrar aqui devagarzinho, boa, ele já bati o carro, né, mas, ah, não tanto, vai, 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 tô esperando você, fio, estou logo atrás, por onde agora, ah, vai entrar de novo nesse armamento, ui, quase, Vamo lá, e agora, ah, mano, cê tá de brincadeira, fez eu bater o carro em você, velho. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo solder em vão. Vá, por onde agora tu flumpede? Vamo organised o outro lado, vamo lá, ó ó, ok? Vamo Katrina loja agora, kkkk crema. Ah, vamo takin na diferença. Vamo do �arante. aqui ó, vem aqui devagar, esperar, esperar acalmar as coisas, dá pra entrar aqui, dá, esperar né, boa, já foi, já, já me perderam de vista já, só não bater muito mais o carro né, porque graças ao, o nosso brother ali, a gente bateu o carro, velho, culpa dele, só tomar um, umas precauções aqui pra não destruir tanto o carro, mais do que eu já destruí já né, tô usando bastante habilidade aqui, aqui, pra aqui ó, GG, simbola simbola você não vê isso? você é certo e melhor manter isso, porque esse cara aqui, ele é um empresário internacional, um multiculturalista isso eu não poderia ter falado melhor, mas, sério, talvez ele não seja um racista, mas eu não acho que ele é o suficiente para um carro como esse esse cara aqui, ele? ele, 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 ele é um carro de cara real eu acho que você é certo, Lamar, você recebe uma taxa de taxa, eu entendo, dinheiro é um problema, dinheiro não é um problema essa é a melhor parte, eu vejo isso, quando ele reala-me e ele vai ganhar todo esse dinheiro, veja isso olha cara, eu tenho que ir Ei simbola, eu saio, eu te rolo, eu te rolo essa é a melhor parte, mano o filho do Michael já tá já tá zoando já ele e a missão? não, não acabou? entra no meu carro, esse é o meu carro? beleza, olha que carrão que eu tenho, velho que delícia de carro ai galera, eu desliguei o som do carro para não dar problemas de copyright, vocês já estão ligados que GTA é o rei dos copyright aí, né, caso de ter música de artistas aí essa é a cara ela cresceu, sim ela cresceu como um idiota não, ela é sexy é sexy ela é mais como um sexo de sexo, nigga não, eu estou louco para o penis isso é exatamente o que eu gosto ou você lê, ou você dirige o carro, velho esse que é o pior eu não consigo prestar atenção nos dois, senão eu bato o carro vem pegando cadê? aqui? é, aqui a garagem vamos lá mais um pouquinho, mais um pouquinho ae garoto já era manda arrumar o cabelo, mano uuuu, caramba é, caramba é, caramba é, caramba é, caramba Nossa, que mancada, hein, mano? Não sei se é tia, se é mãe, né? Isso é mancada, hein? Bom, já deu tempo já também, não, galera? Já joguei um pouco mais pra vocês verem como que está o GTA no PC, mano. Que a gente troca de roupa, beleza. Eu acho que a gente não tem roupa nenhuma, porque acabei de começar o jogo, né, velho? E cumprimos a missão. Bom, fez algumas coisas, sim, nós viemos em paz. Fiz 75%, sem nenhum ranhão, eu bati o carro, velho. Depois eu tenho que voltar nessa missão de novo. Mas é isso aí, galera. Valeu por assistir o vídeo, não esquece do like favorito e... O Revelations 2 está chegando no final já também. E a gente vai começar outras séries, beleza? E o Mortal Kombat 10, vamos ver se eu consigo gravar hoje ou amanhã ainda também, tá? Valeu, falou então, fui! E aí E aí E aí E aí E aí